E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar um novo clube de striptease aqui no GTA V Então já deixa seu like, marca o vídeo como favorito e compartilha ele com seus amigos Se você não for inscrito no canal, se inscreva, mas não esqueça de ativar as notificações Pra você receber uma mensagem aí no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo Galera, dá uma olhada no novo clube de striptease Olha que louco, cara, muito foda Agora tem um portão aqui na frente, ó, pra você poder entrar Tem dois seguranças, um de cada lado, olha que loucura, moleque Ó, os carros ficam aqui no estacionamento, olha aí Já tem aqui umas strippers, cara Isso aí, sei não, hein, mano Ó, essa aqui com cerveja na mão, que loucura Olha aí galera, dá uma olhada Como ficou aqui o clube de striptease Ficou insano O que eu vou fazer primeiro? Eu vou entrar aqui no clube E vou mostrar que tá tudo normal aqui dentro Esse mãe Ó, galera Tá tudo de boa aqui dentro do clube Certo? A parte interna Agora a parte externa Que tá uma show de bola, família Muito top E aí a segurança aqui O que que tem desse lado aqui? Depois a gente dá uma olhada Vai se tem alguma coisa Vamos subir aqui Essa escada Ó Podemos ver aqui galera A galera pulando aqui em cima de uma plataforma Ó Na parte de cima da piscina Olha que da hora Tem um pessoalzinho nadando ali Vamos colocar aí primeiro a pessoa Ó lá Que da hora Ó Mulherada Que legal Tá todo mundo feliz, mano Vamos agora galera Pra esse outro lado aqui Olha aí Pessoalzinho aí de boa Se banhando Ó o cara tirando foto aqui Tá legal Galera Galera Essa parte aqui Não sei por que O meu ficou bugado Certo? Era pra ter aqui um Como posso falar O O solo Não Era pra ter aqui O chão aqui Né mano E ficou sem Não sei por que Bugou velho Essa parte aqui Depois eu vou tentar resolver Ó Ali tem um barzinho Tem uma mulher tomando ali Uma Cervejinha Olha que da hora Como ficou aqui O novo clube De striptease Aqui outro barzinho Ó Tá vendo? As mulheres ali Que caíram Porque ficou sem Essa parte aí Do chão aqui Mano Ó Que da hora Moleque Vamos agora pra esse lado Esse lado aqui Galera Já é um lado mais Apimentado Do negócio Né ó Tem uma mulher ali Os caras Tá ligado Fazendo um strip Ó O cara aqui Tá fazendo flexão A mulher batendo palma Olha que doideira Ó Aqui tem duas mulheres Duas mulheres Plantando bananeira Olha lá Cês viram galera Ó o Michael aqui mano Pô Tá um Michael E o Cristiano Tá ali também mano Que loucura Irmão gêmeo Ó o mano fazendo flexão Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ó A gente pode Subir aqui Vamos subir O que que temos aqui Ó Mais um pessoalzinho aí De boa Né mano Ó Legal Vamos ver aqui galera É o pessoalzinho De boa aí Não pega nada Aqui também Temos Uma galerinha lá Curtindo Um show Olha que da hora Legal Estão todas Felizes Aí sim mano Aí que é bacana O mais legal De tudo ali galera Deixa eu mostrar Ó o cara Tocando aquele bagulhinho Tup 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 Ó lá Ó o carinha Tirando foto Aqui de novo Que loucura Galera Olha aí Mais uma galera Aqui A mulher Vai plantar Uma bananeira ali Não sei Show Legal mano Legal Ó vamos descer Por aqui O que tem Pra que lado A gente consegue Passar aqui Não Consegue passar Aqui Não Ih carai Quase caí Mano Ó que loucura Velho Aqui já é uma área Ó Não tem nada Nessa parte Só algumas Madeiras Aqui Pra não Ninguém pular Aqui Entrar no clube Olha o mano Lá em cima Velho Easter egg Hein Ha O cara Tirando foto Numa posição Louca Nessa parte Aqui Não tem nada Aqui galera Vamos dar uma olhada Suave Mas O clube De striptease Ficou insano Agora a família Certo Com essa parte Aqui agora Da hora Então galera Esse foi Mais um mod Insano De projetos E estruturas O maninho Fez ali Um Barato Louco Aqui ó Na parte De fora Do strip club Né O clube De striptease Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Já deixa o like Marca o vídeo Com o favorito Compartilha Com seus amigos Valeu mesmo Galera Muito obrigado A todos Opa Vamos sair aqui E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau